Shalom para todos vocês! Quero trazer-lhes à tona um hino da Escola Dominical, ou seja, mais uma opção de hinos da Escola Dominical. E espero que vocês aprendam também este hino. Este hino é de minha autoria. Você pode divulgar nos seus canais, nas suas redes sociais. Você pode também fazer a sua parte de curtir, dizer que gostou. Você pode também, lá embaixo, inscrever-se no canal e também divulgar entre seus amigos, sempre amigos de perto, de longe. Divulguem para todos, porque eu quero que vocês aprendam mais um hino da Escola Dominical, mais uma novidade no mercado religioso. Posso dizer assim? Pois bem, vamos lá, né? Vamos todos juntos à Escola Dominical, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra. Na Bíblia está escrito, lá no Antigo Testamento, que havia uma escola de profetas. Sacerdotes, sacerdotes e profetas, ensinando os mandamentos, dentre eles o profeta. Samuel, Samuel, vamos todos juntos à Escola Dominical, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra. O ensino da Palavra edifica o que crê, a Palavra santifica e restaura. Somos frutos dos ensino da Palavra, todos juntos à Escola Dominical, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra do Senhor. Crianças, adolescentes, todos jovens e adultos, vamos aprender a Palavra do Senhor.